Então pessoal, esse aqui é o último vídeo do último lugar que eu vou mostrar pra vocês, que é Andover. É uma high school, onde as pessoas que perderam os jogos, que não estão em Harvard, estão jogando aqui. Então como vocês podem ver, eles tem um ginásio, né, aqui com uma pista de atletismo, indoor, com quadra. Lá fora tem 12 quadras de tênis, que são cobertas, mas agora são externas, tá muito frio. E a gente pode encontrar a localização das quadras de squash aqui atrás dessa porta. Então se vocês puderem ver e quiserem contar quantas quadras tem nessa escola de colegial, estão aqui todas as quadras de squash que tem. Aí você desce e vai pro andar de baixo, tem mais uma sequência de quadras de squash também, estão rolando os jogos. E se nada disso estiver muito bom, aqui tem uma arquibancada pra poder assistir uma partida numa quadra de vidro maravilhosa, maravilhosa. É isso aí gente, os caras dão show aqui mesmo, cara. Puta estrutura, puta evento. Recomendo demais quem puder vir participar disso aqui. Um abraço a todos aí, abraço, tchau.